E aí, pessoal? Eu acho que já tá gravando. Pensa num vídeo improvisado. É esse aqui. Hoje nós vamos fazer um vídeo bem improvisado mesmo. Bate-papo total. Não faço ideia do que eu vou falar aqui. Mas eu gosto, cara. Eu gosto desse tipo de conteúdo pra gente poder trocar uma ideia, saber opiniões. Na verdade, esse vídeo eu tô fazendo mais mesmo pra saber o que vocês pensam a respeito, porque eu tenho uma visão e eu gostaria de compartilhar isso e saber, né, em retorno, se vocês também pensam assim ou não, tal. A questão de mundo aberto em Assassin's Creed, né? Pra você, né, que é fã de Assassin's Creed, desde os primórdios, ou pra você que é fã agora com a trilogia. Mano, é pra todo mundo esse vídeo. Eu queria saber a opinião de vocês. Mundo aberto, gigantesco, é necessário ou não? Ele é importante ou não? O que agrega? O que não agrega? E eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Vou tentar deixar meu lado fã, né? Não falar por mim e tentar ver realmente as coisas como elas são, crua e nuas, tá? Antes de qualquer coisa, é importante citar, tá? Que esse lance de mundo aberto não é novidade da trilogia, tá, pessoal? Muita gente confunde isso aí, mas saiba que Assassin's Creed, desde sempre, desde o primeiro, sempre foi mundo aberto, tá? Sempre foi. Nunca foi um joguinho de corredores, né? Um jogo linear, não. Ele sempre foi mundo aberto. A única diferença é que os antigos, eles focavam num mundo aberto mais compacto, ou seja, dentro de uma cidade ou cidades, né? E agora o RPG, ele colocou um mundo aberto de continentes, né? Um bagulho absurdo, gigantesco e tal. Então, assim, mundo aberto não é exclusividade da trilogia, tá? Mundo aberto sempre foi Assassin's Creed. Mas qual dos dois é mais interessante ou o que seria necessário pra fazer de Assassin's Creed, né? Com Assassin's Creed, um mundo aberto que agradasse, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa ideia surgiu de um link com o maninho Caio do Meia Lua. Valeu, Caio! Beijão pra você. Mandou pra nós, né? E de uma matéria. E eu vou estar lendo ela com vocês, tá? Mano, tá tudo improvisado. Tá tudo improvisado. Vocês não reparem. Deixa eu mudar aqui. Ó, essa matéria aqui, ó. Deixa eu colocar ela aqui na tela. Eu tô sem o meu monitor de retorno, então eu não sei... Após colocar nessa tela, eu não sei como é que vocês estão aí, né? Como é que as coisas estão rolando. Mas espero que esteja bem. Vamos lá. Depois de ler isso aqui, eu vou dar minhas opiniões e vou falar pra vocês, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acho interessante, importante, o que eu acho desnecessário. E de coração, por favor, tira um tempinho e comenta aqui a sua opinião com o que pra você é interessante num mundo aberto de Assassin's Creed, né? Vamos lá. O mapa relativamente pequeno de Assassin's Creed Mirage é uma ótima notícia para uma série que precisa de mais foco. Bagdá estará mais perto de Constantinopla do Revelations e de Paris do Unity, diz Ubisoft. Não é novidade. A gente já fez vídeo focando nesse assunto. Mas eu quero ler essa matéria pra depois a gente discorrer, tá? Esse aqui é o cara falando, o cara que digitou. Eu realmente gostei da transformação de Assassin's Creed em uma enorme série de RPG. Mas depois de passar centenas de horas cavalgando pela Noruega, Inglaterra, Irlanda e França em Valhalla, eu tô realmente ansioso pra relaxar em Bagdá de Assassin's Creed Mirage. Como Morgan escreveu após a apresentação do Mirage, é emocionante ver o retorno da abordagem clássica de Assassin's Creed. Mas não é apenas o retorno às travessuras sorrateiras que despertou meu interesse. A redução na escala também parece que só pode ser uma coisa boa. Falando com a Easley Ellis na semana passada, a Ubisoft comparou a escala do Mirage com Constantinopla do Revelations e Paris do Unity, que parece uma partida bem-vinda das aventuras do tamanho de um país das últimas entradas, dos últimos jogos. Agora, agora, Paris tem mais do que o dobro do tamanho de Constantinopla e não temos certeza de onde o Mirage se encaixa nesse espectro. Mas é razoável supor que estamos olhando, né, pra cerca de dois quilômetros, o que não é de forma alguma um espaço minúsculo para um jogo. Ainda me lembro de pular em Paris anos atrás e ficar maravilhado com a escala da coisa. Mas certamente é muito menor do que os jogos modernos que oferecem centenas de quilômetros pra explorar. Eu realmente senti falta de explorar cidades. Embora jogos como Valhalla e Odyssey ofereçam uma variedade de ambientes urbanos pra assassinar o nosso caminho, a maioria desses jogos foi ocupada pelo deserto e pelo campo, grandes espaços abertos onde não há nada pra fazer a não ser olhar pelas belas paisagens, né, pontuadas por lutas aleatórias. Esses locais têm excelente potencial de captura de tela, mas deixam menos espaço pra assassinatos furtivos. Eu só quero pular de telhado em telhado novamente, pulando em meus alvos e depois me misturando com a multidão. É o que o cara tá falando. E eu também, tá? O que está faltando até agora, no entanto, são as enormes multidões no estilo do Unity. Gente, no... Em Paris, né, temos uma multidão arfante de carne ondulando pelas ruas, forçando os assassinos a passar por uma massa suada de manifestantes e pedestres, sempre que atingem o nível da rua. Desculpe se eu me pareci nojento, né, Mas a densidade das multidões me acompanha há muito tempo e contribuí para que Paris pareça o espaço mais bem realizado da série. Essa ambientação, infelizmente, foi desfeita por problemas técnicos. E a Ubisoft reduziu as multidões desde então. Eu pensei que o retorno a um cenário mais focado nos devolveria essas grandes multidões. Mas até agora, sem informações sobre isso. Aparentemente, Mirage não vai ser assim. Ainda estou ansioso para explorar Bagdad, pipipi, papapá, papapó. Bom, esse aqui é o comentário do maluco aqui, deixa eu ver qual que é o site aqui, meu. PC Gamer, tá? PC Gamer, nem sei de onde que é, mas beleza, tá aí. Deixa eu voltar aqui pra mim, pra gente poder conversar um pouquinho, mano. Então, vamos lá. Caras, mundo aberto, né? Assim, eu, Kalil, vou ser bem sincero com vocês. Eu vou ser muito honesto. Eu sou muito, muito, extremamente fã de jogos de mundo aberto. Eu gosto de jogos de mundo aberto. Porque, em primeiro lugar, eu acho que o mais básico de tudo é que você tem horas a mais de gameplay, certo? Horas a mais. Você tem um mundo extremamente vasto, coisas a se procurar. Eu adoro esse lance de você procurar por espadas específicas, trajes específicos, cores específicas do mapa e tal. Porém, eu não posso me esquecer que isso não é uma exclusividade do mundo aberto, né? Até porque, como já citado na matéria do cara aqui, o Unity, né? Vamos pegar ele como exemplo. Mesmo sendo um jogo de mundo aberto, mas compacto, nós temos uma porrada de traje pra poder buscar, pra poder usar, pra poder confeccionar, né? Usar de várias formas diferentes. Eu acho que de todos os jogos da franquia, ele é o único, né? Se não for, é um dos únicos que permite você colocar luva de um jeito, capuz de um jeito, perna de outro, bota de outro e tal. Deixar do jeito... Cara, do jeito que você quer. Você personaliza o seu assassino da maneira que você quer. Pode até ter outro jogo da franquia, sim, mas eu não lembro, assim, agora rapidamente, né? Assassin's Creed Unity, pra mim, no quesito personalização, é o mais top dos tops. Desde cores, a lâmina oculta, a bota, como eu falei, né? A capuz, um monte de coisa. E não foi necessário um mundo aberto de continentes pra isso. Então, esse lance aí, deu mesmo falar que eu gosto do mundo aberto porque eu consigo um monte de roupinha, é mentira, porque dá também pra fazer isso em um jogo de mundo aberto mais compacto, né? Qual é a vantagem do mundo aberto... Vamos começar aí, vai. As vantagens do mundo aberto continentes, que é o caso trilogia. Muitos lugares bonitos pra se explorar, muitos lugares pra tirar foto, muitas missões secundárias de tudo quanto é tipo. Deixa eu ver o que mais. As horas, né? Obviamente, como eu falei, é um ponto positivo, porque jogos não são baratos hoje em dia, então você gasta aí, sei lá, mano, 300, 400 reais num game, você não quer terminar ele em 20, 30 horas. Você quer ter 100, 200 horas. Por mais que você saiba que são 200 horas de busca e leva, de coisas vazias, de missões repetitivas, você tem a ilusão de que, pô, eu tô valendo, tô fazendo valer o meu dinheiro porque esse jogo, ele me deu 300 horas pra platinar. Eu desisti de platinar o Valhalla de tanta coisa assim inútil que tinha pra fazer que me levaria muito tempo e tempo que hoje eu não tenho, né? Mas eu parabenizo todo mundo que conseguiu platinar. Eu platinei o Odyssey, platinei o Origins, mas o Valhalla não deu. Cara, o lance da pescaria, mano, não deu pra mim, tá ligado? Mas eu percebo que eles ficam enfiando linguiça, linguiça, linguiça no negócio pra deixar o jogo extremamente extenso. E aí você pega e fala, nossa, eu tenho 600 horas de Valhalla. Eu, por exemplo, eu tenho 400 horas mais de Valhalla, saca? E não platinei! E nem platinei! Tipo, imagina se eu fosse platinar. Só que são tudo coisas que, tipo, não agrega pra mim, sabe? Então, o que eu acho legal no mundo aberto, eu acho que é um exemplo que não dá pra não citar. Mundo aberto gigante, né? Eu digo assim, mundo aberto é gigante, né? The Witcher, Red Dead Redemption 2 e provavelmente aí o Horizon Forbidden West. O que acontece com esses três jogos? O que eles têm em comum? Você tem muitas missões secundárias, sim, porém essas missões, elas te surpreendem, elas agregam na história, não são missões bestas de busca e trás, principalmente Red Dead Redemption 2. Cara, Red Dead Redemption 2, eu acho que foi a coisa mais extraordinária. Ele é o meu jogo top 1, cara. Eu nunca vi um negócio daquele. Você tá andando, acontece uma coisa não prevista. Você faz aquela coisa, já emenda em outra que você nunca viu e já faz outra coisa, que já vem com não sei o quê e tudo de maneira orgânica. Sem o lance de vem aqui, busca e traz e não sei o quê. Então, assim, eu acho gostoso quando é um mundo aberto que consegue trazer novidades de tempo em tempo dentro do seu gameplay. O que a Ubisoft ainda não tem acertado em nenhum dos três jogos da trilogia é esse lance de você realmente encontrar coisas muito diferentes, não repetitivas, e que faz você... Putz, mano, olha o que eu achei. Não, eu vou fazer. Aí, depois de cinco... Sei lá, mano, depois de cinco dias, putz, achei aquilo totalmente diferente. Outra coisa totalmente diferente. Vou lá fazer. Depois de dez dias, achei outras coisas diferentes. O que acontece com os jogos da Ubisoft é que, embora você tenha... Principalmente no Valhalla, você tem... No Valhalla, comparado a Odyssey e Origins, o Valhalla, ele melhorou muito essa questão de missões secundárias interessantes. Porque ele tem, né? A gente tem bastante missões secundárias interessantes em Valhalla, mas ainda assim, eu não achei o nível delas interessantes o bastante pra me fazer continuar procurando por elas. Galera, tudo isso que eu tô falando é opinião pessoal minha e eu quero ouvir a de vocês. Se comparado a outros jogos da franquia Assassin's Creed, Valhalla, ele foi o ápice nesse quesito de secundárias diferentes, né? Missões, tal, coisas diferentes. Mas se comparado a outros jogos fora da bolha, ele ainda é muito fraco. Então assim, eu espero que os próximos jogos de mundo aberto, continentes, né? Gigantesco da Ubisoft, eles foquem mais nesse sentido de colocar coisas interessantes no mapa, não deixar só aquela vastidão de coisas vazias, porque é verdade, em Origins você tem deserto pra caramba sem nada pra fazer. Você encontra um ou outro inimigo aleatório andando no mapa. A mesma coisa com Odyssey, você tem vários campos bonitos, lindos, mar, muita água pra andar, tal, mas não tem aquele devido cuidado nas histórias. Valhalla, como eu falei, ele, comparado com os outros dois, ele ainda é, ele é melhor, ele é muito melhor, mas tem muito o que não fazer em campos e campos e campos e campos, entendeu? Aí você chega numa cidadezinha, tem umas coisas, deixa eu travar minha câmera aqui, aí, travou, tem algumas coisas pra fazer ali na cidadezinha, mas coisas repetidas, então assim, não me instigou, isso é o Kalil falando, se você adorou, se você curtiu, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, eu fico feliz por você. Eu não consegui me divertir com Assassin's Creed Valhalla tanto quanto eu me diverti em mundos abertos desses jogos que eu citei agora há pouco. Qual os problemas, vamos citar só problemas, vantagem, vai. Quais as vantagens do mundo aberto dos assassins antigos, que é mais compacto na minha opinião, tá? Abre mais espaço pra foco no que interessa. Primeiro, detalhes. eu acho, embora, embora, nós tenhamos detalhes, detalhamentos de cenário inacreditáveis em Origins, Odyssey e Valhalla, o mundo aberto, quanto menor ele for, mais a equipe vai se focar em cuidados, em detalhes, em iluminação daquele miolinho que ele tá se propondo a fazer, né? O exemplo disso é Paris. Paris é um dos cenários, pra mim, é o, talvez, o cenário mais incrível da franquia inteira pelo seu cuidado, pelo seu zelo. Tem pessoas, né, que moram em Paris e eles comentam que o jogo praticamente é um pra um, porque as ruas, os detalhes, é como se eles estivessem na própria cidade deles. Eu adoro esse tipo de coisa. E convenhamos que quanto maior for o mapa do jogo, menos tempo a equipe vai ter pra colocar tantos detalhes em coisas específicas, sabe? Então eu acho que quanto menor o escopo, mais foco em detalhamento eles vão ter, mais foco em enredo, que é o que mais importa em Assassin's Creed, vão ter. Mas isso, eu tô tendo base nos jogos antigos, tá? Não sei se você já viu por aí algumas pessoas comentando, putz, mano, os enredos dos Assassin's Creed antigos eram muito bem feitos, né, eram melhores, te prendiam mais, a história era mais caprichada e tal. Já ouviu alguém comentando sobre isso? Ele não tá errado, ela não tá errada, porque realmente é essa a percepção que eu tenho. Pô, o dia moderno mesmo, que todo mundo odeia, mas todo mundo adorava até o Assassin's Creed 3, porque eles faziam com amor, com cuidado, a história do Desmond era cativante, era incrível, né? Depois disso, o bagulho desandou. Então, assim, se eles tiverem tempo pra cuidar com o que importa e menos gramado, gramado, deserto, deserto, eu acho mais interessante. Porém, esse mundo menor também tem seus defeitos dentro da Ubisoft. E qual é? Bom, eu vou começar pelo mais clássico, né? Todo e qualquer jogo antigo da franquia de escopo menor, que tinha todas essas vantagens que eu falei pra você, tinha uma desvantagem terrível, que era assim, ah, tem muita coisa pra fazer no mapa, porém, coisas extremamente repetitivas também. Pega lá o Assassin's Creed Unity, pega lá o Assassin's Creed Black Flag, pega lá o Assassin's Creed Syndicate, mano, é um bilhão de pontos no mapa de quê? De baú pra você abrir. De ponto de sincronia pra você fazer. De, como é que fala? É baú, baú. Eu acho que baú é o que eles mais preenchem nesses jogos, né? Então, os jogos antigos eram perfeitos também nesse escopo? De jeito nenhum. Tanto o antigo quanto o modelo novo, ambos pecam no quesito de eu não sei o que colocar pra deixar isso atraente como se deve. Eu, Ubisoft, não sei o que fazer. Eu torço para que os próximos jogos, eles saibam equilibrar esse lance de baús e sidequests interessantes. Sidequests que agreguem na história principal, não que seja coisa totalmente vaga. Eu sei que muita gente fica emputecida comigo, mas galera, foi a minha experiência, eu não posso falar diferente disso. Quando eu joguei Assassin's Creed Odyssey, que tem três histórias paralelas fora as sidequests, chegava um momento que eu ficava completamente perdido no que estava acontecendo. Porque tinha três histórias paralelas, três linhas a se seguir principais, fora as sidequests, o jogo te obrigava a subir de nível, então você tinha que fazer trocentas outras coisas no mapa. Quando eu voltava a fazer uma das três linhas, eu já não sabia mais o que estava acontecendo. Nossa, mano, o que aconteceu? Aí o que eu fazia? Eu assistia lives minha antiga para poder entender o que estava rolando e depois eu voltava a jogar. Isso é errado. Isso é zoado. Eu não sei, eu não sou o dono da fórmula, eu não sou desenvolvedor, eu não sou roteirista, mas eu acho que nos jogos da Ubisoft, tanto o mundo aberto compacto quanto o mundo aberto exorbitante peca no sentido de mesmice. Não vamos fazer mesmice, vamos colocar histórias diferentes, sidequests. Valhalla deu um grande passo, como eu falei. Valhalla deu um grande passo, mas são ainda histórias completamente nada a ver com a principal que está rolando. As histórias que a gente vê em Valhalla são contos, a gente vivencia easter eggs de contos reais nórdicos, é legal pra caramba tal tudo, mas são coisas totalmente fora do que está rolando ali, entendeu? Eu queria, cara, que o jogo ele tivesse um esquema de sidequests que preenchessem lacunas da história principal ou mesmo que citassem acontecimentos que está rolando na história principal pra você ficar mais recheado de informação e não disperso do que está rolando no que realmente importa, sabe? E isso ainda a gente não teve. Se vai ser assim em Mirage, eu acho que não. Eu acho que Mirage ele vai ser a mesma coisa que os jogos antigos, a gente vai ter sim uma ou outra coisinha ali pra fazer, missões secundárias tal, mas nada que seja assim tão absurdo. Tô falando o que eu não sei, eu não joguei, né? Se eu jogar e for missões secundárias que agreguem informações ao que tá rolando ali e tal no período, pô, isso vai ser muito louco, mas eu não sei. Mas eu acredito que vai ser tipo um Unity cheio de baú pra gente abrir. Então assim, eu realmente, galera, eu tenho uma opinião sobre isso aí de que a Ubisoft ainda não aprendeu a fazer os mundos cativantes que hoje outras empresas fazem, seja ele pequeno ou não. Então pra mim o resumo da ópera é não importa se o jogo ele vai ser pequeno ou se ele vai ser, se um assassins, né? Ele vai ser pequeno ou se ele vai ser de 400, 500 horas, né? Pra mim o que importa agora é saber se essas 20, essas 30 horas vão ser satisfatórias demais no quesito de mundo aberto ou se essas 500, 600 horas também vão ser satisfatórias ou não. Não importa, como eu falei, se é pequeno ou grande, ele vai ser ou não vai ser cativante? Vai ser vazio e cheio de coisas inúteis pra fazer ou não vai ser assim? Porque a gente sabe que eles conseguem fazer esse mundo não cativante em pequeno e em grande escala. O que vocês acham? Galera, eu juro, mano, esse vídeo, olha, deu quase 20 minutos, esse vídeo eu só fiz realmente pra querer debater com vocês, pra querer debater, eu acho que é uma palavra muito forte, porque ninguém tá dando razão de nada aqui, eu só tô falando a minha opinião. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham, na sua opinião, o que precisa fazer pra deixar o mundo aberto de Assassin's Creed independente da escala? O que é necessário fazer pra deixar esse mundo legal, esse mundo gostoso, você terminar o jogo extremamente satisfeito e não cansado? Eu dropei Valhalla porque eu não aguentei zerar o mapa do mundo, entendeu? Mas eu sei que muita gente zerou e zeraria de novo e tá tudo bem, tá? Você que gosta do mundo aberto compacto, show de bola. Você que gosta do mundo aberto gigantesco, show de bola também, isso aí é muito de gosto pessoal e por isso que eu tô colocando esse prato na mesa, né? Vamos se servir, vamos conversar, vamos dialogar. O que você... Coloca por tópico assim, ó, nos comentários. Calil, o que eu acho, independente do tamanho, o que eu acho que resolveria o mundo aberto de Assassin's Creed? Ponto 1, ponto 2 ponto 3 coloca isso mano, porque mediante a resposta de vocês, eu vou escolher tá, eu vou escolher vai, deixa eu colocar, as 10 eu vou escolher as 10 melhores respostas as mais criativas e interessantes pra fazer um vídeo pausa, câmera, para, isso pra fazer um vídeo comentando, olha, essas são as 10 sugestões que os nossos inscritos disseram que pra melhorar o mundo de Assassin's Creed seria o ideal vamos fazer isso aí, bora montar esse vídeo junto conto com vocês, espero que vocês tenham gostado desse formato, tá foi completamente sem roteiro só pra gente conversar, eu gosto de fazer esse tipo de coisa se errar, errou, vai de que tá e vambora, tá bom beijo no coração, sucesso até a próxima pessoal, tchau tchau tchau